Agora uma boa notícia, caiu o número de fumantes no Brasil nos últimos 25 anos. Confira mais detalhes na reportagem de Isabel Rufino. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para a morte precoce e incapacidade em todo o mundo. E dentro desse cenário existe uma boa notícia para o Brasil. No período entre 1990 e 2015, a porcentagem de fumantes diários no país caiu de 29% para 12% entre os homens e de 19% para 8% entre as mulheres. Em 2015, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro fumavam diariamente, um em quatro homens e uma em 20 mulheres. A proporção é levemente diferente da registrada 25 anos antes. Em 1990, era um em cada três homens e uma em cada 12 mulheres. Os resultados são de uma pesquisa recém-publicada na revista científica The Lancet. O Brasil ocupa a oitava posição no ranking de número absoluto de fumantes. Porém, com a redução, o país fica entre os campeões de queda do volume de pessoas que consomem o tabaco. Por outro lado, de acordo com o estudo, países como Bangladesh, Indonésia e Filipinas não viram nenhuma mudança significativa em 25 anos. Na Rússia, houve aumento no número de mulheres que fumam e tendências similares foram identificadas na África. O aumento populacional representou um acréscimo no número de total de fumantes de 870 milhões em 1990 para quase 1 bilhão em 2015. A Rússia, houve um acréscimo no número de mulheres que fumam e tendências similares foram identificadas em 2015.